Os setores da agricultura e da indústria estiveram em destaque no fórum de negócios que a TARC Explorer Assembly levou a cabo esta terça-feira numa das unidades hoteleiras da cidade capital angolana. Para José Patrício, o embaixador de Angola na Turquia que prestigiou o encontro, o evento é de capital importância por ligar duas nações com interesse em comum. Isto revela que houve uma pronta resposta do empresariado nacional a esta missão da Turquia, porque há muita vontade de cruzamento de negócios. A Turquia é um grande país, a Angola é um grande país, nós temos muito potencial, há muita ociosidade para transformar as expectativas em resultados concretos de pegar nos nossos produtos, a madeira, o mármore, o café e pôr lá fora. São produtos, marcas de qualidade. Já o presidente da Câmara de Comércio em Angola na Turquia, Sérgio Conceição, o evento foi muito bem conseguido, porquanto vai ajudar a alavancar as trocas comerciais entre os dois países. Testemunhamos hoje aqui em um marco, porque para nós é um acontecimento de elevada importância. Estamos satisfeitos, primeiramente por conta da contrarresposta dos empresários angolanos, que por conta do nosso apelo apareceram em massa. A Turquia é um país forte em questões de tecidos, em questões que têm a ver com a industrialização, daí que para os angolanos terem uma representação de John Venturi é uma das prioridades que, de um ou de outro lado, temos constatados a nível das cartas de intenções que a Câmara de Comércio e Indústria Angola-Turquia tem recebido. O chefe da delegação dos empresários turcos ao evento valorizou de forma considerável as potencialidades do mercado angolano. Ticaret açımı, bugün gördüğüm kadarıyla, yani bir potansiyeli bir ülke, yani ilerisi için de çok büyük umutlar beslediğini görüyorum ben. O empresariado nacional também esteve em massa. Elisabeth dos Santos diz que saiu da atividade satisfeita com as trocas de experiências. Eu achei um evento de grande importância porque acabamos ganhando conexões, network, para poder fazer negócios com empresários da Turquia e é de mais valia para nós. É de Jorge das Neves, um dos jovens empresários e com um futuro bastante promissor, louvou a iniciativa por acreditar no potencial económico do país e no valor acrescentado que a Turquia irá proporcionar com as parcerias firmadas. Na minha ótica e como empresário, eu acho que deve ser valorizado com a sua mais alta importância porque traz produtos que nós já temos cá no mercado, comercializamos e por volta e meia nós em termos de fornecedores para o mercado nacional temos algumas quebras, isso também fruto da situação internacional que se vive e portanto com este tipo de atividades nós temos a possibilidade de ter maior acesso a outro tipo de fornecedores e com outras condições também de trabalho. A Cláudia Neves e Judice disse que apesar de não ter encontrado o seu setor de atuação exposto no evento, saiu do mesmo com boa impressão. Eu sei muito da atividade, o empreendedorismo é muito importante e é a base de um país, ele ajuda a alavancar o produto interno bruto do país e fortalece a economia de um país. Empresários angolanos e turcos sentaram-se hoje à mesma mesa no evento denominado B2B, promovido pela TARC Explore Assembly, realizado numa das unidades hoteleiras da cidade capital angolana nesta terça-feira. Refeira-se que os turcos, para além de trazerem serviços como a agricultura e a indústria, estão igualmente interessados em levar ao velho continente produtos de Angola como o café, a banana, a jinguba, só para citar esses. TV Belas, há 10 anos, a crescer com Angola.